Turma 19 do grupinho de emagrecimento, hoje a gente teve que ser etogênica, vamos aí queimar gorduras, né? E melhora da sociedade, é muito bacana essa estratégia porque ajuda inclusive a nível de melhorar os marcadores de saúde, né? Gente, acabei de sair, sabe de onde? Da aula da semana do emagrecimento sem neura, né? Quem tá lá no grupinho recebeu o link da aula, ah, tem presente, surpresa, isso mesmo, viu? Vou já ver quem printou, quem marcou nas redes sociais. Vamos aí impactar pessoas, né? A produção de gordura, tá? E aí a estratégia cetogênica vai entre 20 a 50 gramas de carboidrato, né? Tem carboidrato aí, tá? E com 72 horas o teu corpo começa a entrar em cetose e usar gordura como fonte de energia. E aí tu vai ter uma melhora também na diminuição do apetite, né? Porque tu não vai tá ingerindo tanta... Então se fez sentido pra você e você quer ter aí o acompanhamento nutricional e o acompanhamento em grupo, porque você sabe que motiva, né? Então o link tá lá na minha bio pra você entrar na lista de espera para o grupo, né? A 20ª edição. Então o link tá lá na bio pra você entrar na lista de espera e ser avisada, né? Então aproveitando aí... Ah, e um gancho, né? Então até a meia-noite de hoje, você entrando lá no grupinho, você vai participar das aulas que estão maravilhosas, né? Entregando também ferramentas para te ajudar no emagrecimento. E você vai ter uma oportunidade de bônus e uma oportunidade incrível para essa turminha, tá? Que vai iniciar logo mais. Então não perca essa oportunidade de ter um acompanhamento completo, de avaliação dos teus exames e tudo mais, tá?